E aí meu povo estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui para mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E galera dessa vez aqui vou estar mostrando para vocês mais um mod muito legal que vai adicionar vários novos bichos aqui no jogo E são bichos muito fortes e que deixam você com muito medo pessoal Então para esse vídeo aqui eu já quero pedir o apoio de vocês Bora todo mundo deixar aquele joinha aqui agora se você ainda não deixou E também se inscrever aqui no canal se você ainda não está inscrito, beleza? Então vamos lá que eu vou apresentar esse mod agora para vocês aqui e vocês vão ver como que ele é divertido Galera vamos lá Bom pessoal como eu disse esse mod aqui adiciona vários bichos aqui no Minecraft Pocket Edition E que não são bichos normais galera são monstros muito perigosos e fortes E eu vou explicar para vocês aqui como que funciona cada um deles ok? Bom se você estiver jogando no modo sobrevivência pode ser que eles nasçam sozinhos aí no mundo beleza? Mas é um pouco difícil tá? Você pode ficar tranquilo Mas se ele nascer cara você pode ficar com muito medo que eles são muito fortes Como por exemplo olha aqui esse zumbizinho aqui olha Esse zumbizinho aqui também tá poderoso cara E olha aqui galera são vários bichos que você pode ver aqui ó Vou mostrar aqui para vocês Todos esses ovos aqui embaixo ó Desde esse azulzinho aqui até o final aqui São todos bichos aqui do Minecraft Pocket Edition tá bom? Então vamos lá pessoal Primeiro aqui tem esse multante zombie aqui Olha o tamanho desse bicho cara Olha como... Olha que coisa esquisita Ele é até estranho né mano mas ele é muito forte cara Você pode dar vários socos nele aqui que ele não vai morrer tão fácil Vocês podem testar aí se vocês quiserem E aqui também adiciona uma espada galera Que é a mutante sword né Uma espada mutante Que ela é bem mais forte do que as outras Mas mesmo assim é bem difícil de conseguir matar esses bichos usando ela Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês agora o tempo que eu demoro para matar um porco normal Aqui usando essa espada Olha aqui ó O porco acabei de colocar ele Vamos bater com a espada Ela matei ele com uma porradinha só Agora esse zumbi cara olha aqui eu estou dando porrada nele tem 3 horas E nada dele morrer galera Ele é muito 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 forte mesmo velho E galera são vários bichos aqui que vocês podem encontrar no Minecraft Inclusive aqui também você pode fazer alguns Por exemplo aqui tem uma aranha comum Se você pegar esse chemical x aqui né O elemento x e jogar nela Olha o que vai acontecer velho Ela vai virar uma super aranha gigante Muito forte aqui Que você tem que ficar de olho senão mano Senão você vai morrer para ela muito fácil Cara é sério galera Muito forte mesmo esses bichos E são vários Olha eu vou mostrar aqui alguns para vocês Eu não vou mostrar todos porque são vários São muitos bichos Olha esse aqui Esse aqui também parece aquele zumbi Só que com uma roupa diferente né Que também é muito forte Olha aqui também tem esse iron golem gigante Que nossa Ai que isso eles começaram a brigar aqui velho E galera eles brigam direto tá ligado entre eles Então olha aqui olha Até o zumbizinho está querendo brigar velho Esse mod aqui é um mod muito violento entre eles É até divertido ver quem vai ganhar né Mas é isso aí Então é uma porradona louca aqui velho Uma briga insana galera E são vários outros Olha aqui Mutante esqueleto Nossa chegou mais um para a brigagem Vai lá Nossa lá ele está atacando flecha galera Virou uma briga generalizada Que todo mundo quer bater em todo mundo velho E aqui também tem olha aqui O inter esqueleto Nossa deus Olha o tamanho dele velho Esse aqui eu tenho medo Olha o tamanho dele Olha o tamanho da espada dele Você está louco velho Velho do céu Os outros até saem perto isso aqui E galera são várias coisas então Que adicionam esse mod Ele está muito divertido E ele vai estar aqui embaixo Na descrição do vídeo Para vocês poderem adicionar ali No Minecraft de vocês Beleza Olha aqui também o que tem Tem esse gigante aqui Nossa esse aqui é exagerado galera Olha o tamanho dele Comparado aos outros né Mas enfim cara Esse mod está muito legal aqui E como eu disse Vocês podem baixar ele Que vai estar aqui na descrição Vocês só precisam baixar ele No Minecraft de vocês E também baixar o Block Launcher Para poder instalar ele Beleza E depois é só você adicionar o mod E a textura dele Que vão estar junto na pasta Beleza E aí você vai poder jogar aqui Com vários bichos legais Aqui no Minecraft Pocket Edition Beleza Então galera eu fico por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu E bastante cuidado Para quem quiser jogar aí Usando esses bichos Beleza Então pessoal até a próxima Muito obrigado por tudo Valeu Falou E fui E aí